Uma menina de 11 anos passou mal e foi levada para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Durante o atendimento clínico, os médicos constataram que ela estava grávida. Volta aí, equipe. Deixa eu ler de novo isso aqui, que eu acho que eu li a idade errada. É isso mesmo. Uma menina de 11 anos passou mal e foi levada para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Durante o atendimento clínico, os médicos constataram que ela estava grávida. O repórter Ivan Duarte está aqui de volta para contar desse caso, que a edição chamou de horroroso e é horroroso mesmo. Porque o que se passou com essa criança, Ivan? Pois é, Nicomédi, usaram o termo certo aí, horroroso. Segundo o boletim de ocorrência, o motivo desta gravidez é um abuso sexual que a criança sofreu. Ela é moradora do bairro Turmalina. Para a polícia, de acordo com as informações dos militares, o principal suspeito de cometer este abuso é o padrasto dela. No hospital, a criança contou que, há aproximadamente 40 dias, o homem manteve relação sexual com ela, enquanto a mãe não estava em casa. A família dessa vítima conseguiu na justiça uma autorização para realizar um procedimento de interrupção da gestação. Este aborto legalizado pela justiça foi realizado na última sexta-feira, Nicomédi. A mulher, que é mãe dessa criança, disse que depois que o caso veio à tona, o suspeito começou a ameaçá-la. Segundo o relato desta mulher, ele disse que iria matá-la, também tiraria a vida da filha dela e, em seguida, se mataria. Uma completa tragédia neste caso, Nicomédi. O homem, que é o principal suspeito, está sendo procurado pela polícia militar. Ele está foragido. É, pelo que ele disse, que mataria a mãe, mataria a criança, que é enteada, né? E se mataria, não demonstra ter tanta coragem assim, porque não esperou a polícia para explicar o assunto, né? Não esperou a polícia para explicar o assunto, né? Continua foragido, então, Ivan? É, comentar o quê? Falar o quê? Como é que são as coisas, né? O lar subentende ser o local mais sagrado, a maior cidadela, né? O maior lugar de vigilância e proteção que se possa prestar a alguém da família, né? Seja ele qual for, ainda mais sendo criança. Subentende-se que do portão para dentro é onde a criança tem a maior proteção. É onde ela vai viver a intimidade dela, o desenvolvimento dela enquanto menina, depois para adolescente, para jovem, para mulher. E subentende-se que esse desenvolvimento vai ser todo ele protegido por quem é responsável por aquilo que a lei chama de pato e poder. É aquele que tem que salvar, guardar, né? Cuidar, proteger, dar educação, prover, cuidar da saúde. Aí passa mal, leva no hospital, exame daqui, exame dali, os médicos assustam, né? Os médicos assustam. Aí na conversa a criança conta isso, né? Ah, é. É duro. Obrigado, Ivan. Obrigado, meu irmão. Nosso Deus. A polícia está no caso aí. Quem tiver informação do paradeiro, coloca o 181 para cantar aí, Gabigol, por favor. Obrigado, Panterinho. 181 está na tela, 190 aí. Quem tiver informação do paradeiro, é porque normalmente a vizinhança conhece, né? Porque convive ali, então sabe quem é, né? Certamente o caso já vazou aí na vizinhança, né? Do nosso querido bairro Turmalina. Que tristeza, que covardia, né, gente? Nossa, Deus.